Anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças pra escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor, pra você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Santos FM. FM. A partir de agora, entre linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 39 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmado 8 da manhã, 39 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos. E em toda a Baixada Santista, pelos quatro cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Edição de número 1174 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais. A partir das 2 da tarde, em bocnews.com. No canal de áudio que fica no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br. Entre Linhas no rádio. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe, mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. Se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br. E este link de vídeo será compartilhado mais tarde no Facebook do Boque News e também no canal do YouTube do Boque News, a Boque News TV, compartilhando também as nossas imagens pelo YouTube. O programa desta quarta-feira recebe um convidado para tratar aqui sobre o lançamento de um livro intitulado Fascismo Pandêmico como uma Ideologia de Ódio Viraliza. Está aqui o autor do livro, o Alexandre Gossin. Alexandre Gossin. Alexandre, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Prazer estar com os ouvintes nesta manhã. Muito bem. O Alexandre Gossin vai conversar com a gente daqui a pouco sobre este tema, mas antes vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte, começando com a situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta quarta-feira. Segundo as informações oficiais da Dersa, neste instante temos seis embarcações operando entre Santos e Guarujá, com o tempo de espera considerado normal na faixa dos 15 minutos. A travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando. Por lá, o tempo de espera também é o considerado normal, 12 minutos do lado de Santos, 12 minutos lá do lado de Vicente de Carvalho para quem está aguardando a barca. E a travessia Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui para a região, tem uma balsa operando, o tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informações aqui do sistema Anchieta Imigrantes, informação divulgada pelo Twitter da Ecovias, a pista norte da Via Anchieta está fechada na Serra para Obras. Por isso, o sistema está com a operação 5x3, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e subida apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes, ainda segundo a Ecovias, tráfego normal e boa visibilidade em todo o sistema. Em relação à previsão do tempo para esta quarta-feira, olho aqui pela nossa janela panorâmica do alto do 31º andar do Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida em Santos, temos nuvens no horizonte, possibilidade de chuva, neste instante, repito, 23 graus. O sol pode até aparecer entre nuvens daqui a pouco, a partir das 10 da manhã e seguir assim até o início da tarde, com a temperatura máxima chegando a 24 graus e a possibilidade de chuva neste período chegando até a 6%. Então, vamos aguardar nos próximos dias, a situação deve permanecer assim, sol entre nuvens, possibilidade de chuva, enfim, não vai dar praia, como diria o outro, nos próximos dias. Então, se você puder, né, se você tiver a condição, saia pra dar aquela esparecida, mas fique atento também com relação ao distanciamento social, que é sempre importante. 8h43, daqui a pouco teremos janela esportiva, ontem teve jogo da seleção brasileira, né, que no final das contas acabou passando na TV aberta. O jogo era só pra passar no EI Plus, né, que você tem que pagar pra assistir. Mas uma manobra da CBF, do governo federal e coisa e tal, conseguiram transmitir o jogo pela TV Brasil, que é a TV do governo, né. E os índices de audiência desta partida da seleção brasileira foram pífios, né, não deu nem 4 pontos de audiência. TV Brasil normalmente é traço, né, mas conseguiu aí um aumento significativo da audiência. Não sei se porque as pessoas não estavam interessadas no jogo da seleção, ou se elas, porque foi muito em cima da hora, se elas não tiveram acesso à informação de que o jogo seria transmitido pela TV Brasil. O canal tem na net, tem na vivo, tem sinal aberto em alguns lugares, enfim. Mas aí você vai ver lá a audiência, todos os programas da Record, da Bandeirantes, do SBT, da Globo deram muito mais audiência. Então o jogo da seleção brasileira não foi visto por muita gente, não hoje, inclusive, tem também, já vamos falar sobre isso, rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. 8h44, antes de começar aqui o bate-papo com o Alexandre Gossen, os casos atualizados da Covid-19, manchete de Atribuna da noite de ontem, Embaixada Santista registra mais 12 mortes em 24 horas. A região já tem 56.987 casos, destes 2.066 pessoas morreram por causa da Covid. Nesta terça foram computadas mais 550 contaminações e 12 mortes, que ocorreram 4 delas em Santos, 3 em Praia Grande, 3 em São Vicente, 1 em Cubatão e 1 na cidade de Mongaguá. Outras 100 pessoas morreram com sintomas da doença na região e os casos são investigados. Ainda 2.459 suspeitas de contaminação também, aguardando aí resultados de exames. Portanto, é um número elevado também, né, dentro desta nossa média. A gente tem comentado aqui que, em termos nacionais, parece que há um achatamento e um início de decréscimo da curva, mas não é por isso que as pessoas devem ficar menos atentas em relação ao que está acontecendo ontem. Por exemplo, em relação aos números nacionais, a média móvel diária foi de 499 óbitos. Média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre o número alto do meio da semana e o baixo do final de semana. Foi um recurso que foi utilizado aí, que tem sido utilizado para deixar a situação um pouco mais transparente. O consórcio de imprensa que vem apurando estes dados confirmou ontem 12.220 casos novos, 354 óbitos em 24 horas. Já são 151.063 pessoas que morreram no Brasil. 5.114.823 pessoas contaminadas. Portanto, aí os números da Covid-19. 8.46, deixa eu começar aqui o bate-papo com o Alexandre Gossen, que está lançando este livro aqui. Eu vou mostrar na câmera para quem tiver com óculos em dia, tiver boa visão. Se você está no rádio, não está vendo. Se você está pelo Facebook, consegue dar uma olhadinha aqui depois na nossa página. Na rede social, a gente tira uma foto mais aproximada e coloca para você dar uma olhadinha aqui na capa do livro. Ô Alexandre, eu estava lendo um histórico, esse livro foi produzido agora, durante o período do isolamento social, num tempo em que se fala muito sobre essa volta do fascismo, de movimentos extremistas, em vários cantos do planeta, ressurgindo na Europa, nos Estados Unidos, talvez tendo como motivação a própria pandemia e a forma como cada um enxerga, alguns vendo teorias da conspiração, outros com posturas de negar a realidade, enfim. O que te motivou a escrever? Esta observação do que acontece no mundo te influenciou também, ô Alexandre? Com certeza, Alex. A ideia, na verdade, eu estava concluindo, já havia concluído a minha defesa de mestrado e entregue à editora, ô Cidadelas e Muros, que foi meu segundo livro, que foi baseado na minha pesquisa de mestrado, e pretendia tirar um período de descanso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha engatilhado já o meu próximo livro, que seria um livro que trataria das ideologias políticas que surgiram durante o iluminismo, e podemos contar 300, 350 anos para cá. Essas ideologias clássicas, o movimento liberal, o movimento socialista, e, claro, passaria também pelos movimentos totalitários do século XX, como o fascismo. Então, eu vinha estudando, vinha já sumariando esse livro, e ele tem, inclusive, já título, etc. Só que, durante a pesquisa, eu concluí que o fascismo merecia um capítulo à parte. Ele seria um animal muito exótico, que merecia um zoológico só para ele. Então, ao invés de tratar o fascismo como um capítulo desse livro de ideologias, que eu ainda vou lançar um dia, optei por fazer um livro, um ensaio, é um livro pequeno, é um ensaio mesmo, só sobre o fascismo. E, com certeza, a pandemia foi o estopim disso, dessa desmembração, desse desmembramento, perdão, da ideia do fascismo de capítulo para um livro. Por quê? Porque, durante a pandemia, quando ela surge, quando ela eclode, justamente como você colocou, nós tivemos reações muito disparatadas. Pessoas negando a realidade, pessoas vivendo numa realidade de sua parte, pessoas dando etnia e passaporte para o vírus, reações das mais destemperadas. E nós tivemos também líderes políticos que começaram a fazer propostas, certamente totalitárias, de fechamento de congresso. Alguns na Europa até efetivamente conseguiram. E nós começamos também a observar movimentos, o movimento pelo direito de não usar máscara, que eu até brinquei em uma coluna nas redes sociais, que é o direito de contaminar. O cidadão ali acha que ele tem o direito de contaminar. E nós observamos um recrudescimento de posturas muito radicais. Então, se nós já vínhamos num certo radicalismo, numa certa polarização exacerbada pelas redes sociais, eu acredito que a pandemia arrancou as máscaras, nesse sentido, das pessoas, para elas saírem desse armário de radicalização sem muito pudor. E o paralelo para mim, eu não sou historiador, mas uma pessoa que gosta de história, foi automático. Conversei com minha esposa, conversei com amigos e familiares, exatamente 100 anos após a gripe espanhola. Você tem o surgimento do fascismo, mais ou menos, com o comitante com a gripe espanhola. Então, você tinha um momento de crise financeira, um momento de muito nacionalismo, de muita desconfiança entre os países, e uma crise sanitária. E aí, num momento desesperado, geralmente as pessoas buscam soluções desesperadas. E, para mim, o paralelo realmente foi instantâneo. A gente tem novamente... Mal nós nos recuperamos das crises econômicas que atingiram os países dito do primeiro mundo em 2008 e os países do Cone Sul aqui em 2012, 13, 14. E aí nós temos uma crise sanitária e esse ressurgimento desse radicalismo. Alexandre, pelos teus estudos e observações, você diria que o fascista não sabe que ele é fascista, muitas vezes? Eu acho que existe, sim, um traço fascistóide em algumas pessoas na nossa era que revela uma grande alienação. Então, são pessoas que desconhecem a história, são pessoas que não entendem a raiz do movimento fascista e também não conhecem do movimento comunista e não conhecem sequer como surgiram os Estados-nações no mundo, que é algo recente, se nós formos pensar no ponto de vista histórico. Então, eu acho, sim, que existe esse cidadão fascistóide. Nós chamamos, no livro, de fascista inconsciente. Então, ele é aquele cidadão que, se você mostrar uma suástica, ele talvez pense que é o emblema de algum clube de futebol. É, os vascaínos que nos perdoem. Por aí, se você citar fatos históricos, ele vai fazer uma miscelânea, ele não vai conhecer. E, para ele, o radical é apenas o cara que pensa diferente dele. Ele não é radical. Agora, o fascista, se você for tentar defini-lo, é difícil definir o movimento. Eu acho até que o movimento fascista está muito mais para um movimento do que para uma filosofia. porque o movimento antirreflexivo é um movimento que é contra a razão, ele é contra a academia, ele é contra a ciência, ele é contra o jornalismo. É um movimento anti-elitista nesse sentido, com uma certa obsessão pela igualdade, mas aquela igualdade... É aquela coisa, esse cara é muito inteligente, eu odeio ele por causa disso, entendeu? O cara argumenta se ele tem condição de chegar... Porque, assim, isso as redes sociais são um problema. Porque o cara fala e ele não quer saber ou ele pode bloquear, pode excluir. Ele não consegue sustentar a oratória frente a frente com ninguém. Então, é tipo aquela brincadeira de criança, aperta a campanha e sai correndo. É o que esses caras fazem, né? Em redes sociais, eles escrevem, ficam esperando reações. Aí, se o pessoal gostar, beleza. Se não gostar, aí o cara é massacrado por um grupo, né? Sim. Ou, na pior das hipóteses, por mais que você argumente, se o cara quiser, ele vai lá e exclui ele da conversa, né? Sem dúvida. Então, tem que ser do jeito que eu penso, né? É, com certeza. Eu acho que uma das melhores formas de você definir qualquer pessoa que tem uma tendência fascistóide, e também totalitária, porque nem todo totalitarista é fascista, né? Mas o fascista é sempre totalitário. É que o fascista, ele, não consegue enxergar uma pessoa que pensa diferente como um adversário político, ou como uma pessoa que, simplesmente, dentro de um contexto democrático, diverge dele. Então, o movimento fascista, de uma forma pura, ele é contra qualquer transigência. Não dá para transigir. Então, ele sempre enxerga o outro que pensa diferente, na verdade, como um inimigo, né? Até algumas pessoas me perguntam, mas qual é, Alexandre, como leigo aqui, a diferença, por exemplo, em teoria, claro, né? Do pensamento, por exemplo, comunista, que também é totalitário, para o pensamento fascista. Ambos têm, podemos dizer até que são primos, têm muitas semelhanças, mas têm diferenças também. E, em teoria, eu vou falar em teoria, porque o próprio movimento comunista também fez algumas convergências ao longo da sua história, um movimento que durou muito tempo no poder. O movimento fascista, ele trabalha com a ideia de solução final. Ou seja, a violência, a intolerância, faz parte dos objetivos dele. Elas não são apenas um meio, elas são uma finalidade. Ao passo que, dentro desses outros movimentos totalitários que nós temos, a violência era, na verdade, uma ferramenta. Se fosse necessário usá-la, eles usariam, mas ela não era a finalidade. A finalidade era atingir algum grau de utopia, seja a igualdade absoluta, etc. No movimento fascista, não. Você parte de um contexto que existe o nós, temos os nós, e temos o eles. E o eles sempre estão errados, são os inimigos da nação, da pátria, de um determinado credo religioso, de uma determinada preferência política. E é incompatível. Não existe possibilidade de resgate de uma certa transigência, de um acordo, vamos dizer assim, no bom sentido. Não estou dizendo aqui um acordo ilícito. Não existe essa possibilidade. E por isso é incompatível com o regime democrático. O movimento fascista, ele nasce, na verdade, para destruir a democracia. Embora, em geral, mesmo naquela época, o líder fascista nunca vai se apresentar dessa forma. Ele vai se apresentar como alguém que está propondo uma solução para um problema ou vários problemas. Uma solução onde todo mundo vai ficar feliz, onde vai haver paz no final. Nem que para isso ele vá derramar algum sangue. É, assim, é aquilo, né? Eu penso no melhor, mas pense como eu. Se você pensar diferente, eu te excluo do processo. É mais ou menos assim a história. Agora, Alexandre, uma pergunta. Você acha justo que as pessoas associem diretamente o movimento fascista com o pensamento de direita? Existe, por exemplo, algum ponto, um viés fascista em alguém que se diga de esquerda, por exemplo? É justo dizer que todo mundo que é de direita é fascista? Não, não. Totalmente injusto essa utilização do termo fascista e também do termo comunista como xingamento atrapalha bastante o debate público. Na verdade, o próprio movimento fascista extravasou completamente esse tipo de classificação de direita ou de esquerda. Vamos lembrar que Mussolini pertenceu a partidos de esquerda e movimentos de esquerda, antes dele realmente fundar o partido fascista. Então, ele foi alguém que era de esquerda e depois se tornou alguém que hoje os historiadores em sua maioria o classificam como alguém da extrema direita. Mas o movimento fascista ele é, na verdade, um método, né? Ele é um método de dominação política, ele é um método de propaganda, ele é um método de disseminar o ódio. O movimento fascista ele é como uma antena poderosa que basicamente ela tem a função de captar ressentimento. Muito ressentimento social, ele consegue detectar aquele ressentimento, ele consegue canalizar e usar aquilo como uma ferramenta de dominação política, né? E de certa forma de manobrar aquele grande contingente populacional em seu favor. Isso extravasa completamente essas categorias de direita e esquerda que, ao meu ver, inclusive, estão bastante ultrapassadas já no mundo contemporâneo. Nós temos hoje uma certa mania de algumas pessoas de comprar ideologia de uma forma que eu chamo de combos ideológicos, né? Se você é a favor de uma coisa, as pessoas pensam que você é a favor de todas as outras e não é assim, cara, né? Eu, por exemplo, vivi isso agora semana passada, no final de semana. Eu fiz um vídeo no YouTube pontuando o caso do Robinho no Santos. Pontuando o caso do Robinho no Santos. Tecnicamente é uma coisa, a história da discussão pelo processo que ele está enfrentando é outra. Para que eu fui fazer isso? porque me chamaram de jornalista, de petralha, de não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, né? As pessoas, elas não têm capacidade de entender. Depois eu achei bacana que amigos meus que inclusive torcem para outros times vieram me falar, poxa, assistiu o vídeo, achei bacana a forma como você abordou. Porque é um tema que você não pode ser extremista. É muito delicado para você ser extremista. Dizer assim, Robinho criminoso e estuprador. Não, Robinho totalmente inocente, o Lelê, o Lá, o Robinho vem aí e o bicho vai pegar. Porque a gente está vendo isso, né? Os extremos. Aí você faz uma análise pontuando os lados e não adianta, o cara não quer entender. Ele te assiste, ele te ouve, aí ele pega e só de você levantar a lebre, só de você entrar no tema, pronto, você é um inimigo, você torce contra. A mesma coisa vale para a nação. Se você chegar, ou para o Estado, se você fizer uma crítica pontual ao governo do Estado ou uma crítica pontual ao governo federal, o cara vai levar isso em consideração, vai esquecer completamente que em um dado momento anterior você fez um elogio. Sim. E aí você é classificado, é rotulado como uma coisa ou outra. Então, as pessoas, elas estão perdendo a capacidade de discernir, de compreender. E é por isso que eu falo, a discussão cara a cara, ela está desaparecendo. As pessoas, inclusive a gente vê politicamente a tal da fuga dos debates, né? O cara, melhor ele criar uma narrativa nas redes sociais do que ele ser confrontado num debate público, né? Porque aí ele não vai pisar em ovos, ele não vai ter que, não vai ficar complicada a história dele, ele vai contar aquilo que as pessoas que o seguem querem ouvir. Então, eu não sei se a gente tem retorno disso, Alexandre. Não sei se a gente tem volta desse movimento. Precisaria, sei lá, de uma luz divina, assim, de alguma coisa que mudasse o conceito das pessoas. Ou então é algo que vai demorar muito tempo para acontecer essa retomada da consciência coletiva. Não sei o que você pensa. Eu acho, Alex, que é sim possível que a gente consiga sair dessa armadilha, dessa ratoeira que nós armamos contra nós mesmos. Mas para isso, nós temos que estabelecer o cerne, a raiz deste problema. E no livro nós tentamos estabelecer a raiz. Por quê? Se o fascismo, ele é um movimento de intolerância, um movimento de ódio, ele é a ideia de se praticar a política. Eu não falo só política pública ou política de Estado. A política de indivíduo também, de pensamentos em relação aos costumes, etc. Ele é o pensamento da prática política com o fígado. Você pensa com o fígado em vez de pensar com o cérebro. Se nós formos ver na raiz, é exatamente isso. O fascismo, ele nasce como um movimento contra-iluminista. Quais são os dois movimentos do iluminismo? Nós temos o movimento liberal e o movimento socialista. São movimentos, Alex, baseados na razão. E o fascismo, ele é anti-razão, ele é anti-iluminista, ele é anti-racionalista. E se nós pegarmos por que o fascista é assim, por que o movimento fascista se estabelece dessa forma? Porque ele é baseado no ódio. E aí a gente deve entender o que é o ódio. O ódio é um sentimento universal. Eu tenho, você tem, qualquer um aqui pode sentir. Na China, na Alemanha, não existe, como muita gente fala, mas o fascismo é um movimento italiano. Não. O fascismo é um movimento inerente à alma humana. Tanto que nós tivemos partidos fascistas na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Chile e no Brasil. Só que nós temos também que pensar sobre o ódio. Por que nós sentimos ódio? Será que o ódio realmente é um sentimento primordial? ou existe alguma coisa ainda anterior ao ódio? O que a mitologia mostra é que o ódio ele é um sentimento secundário, ele é um sentimento consequencial. Ele nasce de um sentimento primordial, que é o ressentimento, Alex. Ou seja, você sente ressentimento, você sente mágoa por alguma coisa. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da mitologia, da mitologia grega, especificamente, Éris, que é considerada a deusa do ódio, ela sentia ressentimento porque ela se sentia feia. Ela achava que ela não conseguia agradar a mãe dela, que era uma mulher muito bonita. E por se sentir feia, ela era uma pessoa que praticava discórdia, que estimulava guerras, etc. Se nós formos já migrarmos de 2.500 anos atrás da mitologia para a psicologia contemporânea, ou mesmo de 100 anos atrás, vamos pegar aí Freud, Gustavo Le Bon, Jung, eles dizem que o sujeito que odeia é basicamente um sujeito que é recalcado, ou ele se sente invisível, ou ele se sente mais burro, ou ele se sente menos rico, ele se sente menos talentoso. E para isso, ele ataca, ele quer chamar a atenção. E aí, esse é o ponto central que eu acho que a gente sana essa questão que nós estávamos conversando agora. Por que o ódio é tão mais atraente que o amor? Basicamente, porque o amor permite, como um ator de construção social, ele permite que você edifique a sociedade gradualmente. E, claro, ele vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa, vamos dizer, até bondosa. O ódio não, ele não vai te tornar bom. Porém, ele tem um poder de atração muito grande, Alex, porque o ódio ele te permite se tornar visível imediatamente. Então, assim, ele é muito atraente para aquele sujeito que foi invisível, aquele determinado grupo que foi invisível por muito tempo, ele lhe dá a possibilidade de você ganhar atenção da sociedade, do Estado, dos líderes, na hora. Na hora. Basta a gente comparar que se a gente for construir com nossos filhos um castelinho na areia, a gente vai levar muitos minutos para fazer e vai levar décimas de segundos para destruir esse castelinho. Então, eu acho que a solução passa pelo quê? por nós termos uma grande educação emocional mesmo, não só universitária, no sentido de entender o mecanismo do ódio e entender como as redes sociais estão se especializando em criar gatilhos para que esse ódio deflagre. Você fez um comentário sobre o Robinho, sendo que esse comentário foi totalmente racional, mas como o estupro, a violência sexual, como realmente um crime bárbaro que a gente não sabe se ele realmente cometeu ou não cometeu, temos também que parar de querer darmos opinião sobre tudo, eu não sou juiz, eu não sei o que aconteceu lá, claro que eu não compacto com o estupro, nem com nenhum tipo de violência sexual, mas não sei também se ele é culpado ou inocente, você fez um comentário racional, gente, se ele for culpado, que seja punido, enquanto não temos certeza, vamos tomar cuidado. E você foi atacado porque você mexeu ali num vespeiro de pessoas... Porque muitos optaram por não falar sobre o assunto, muitos optaram por não entrar no tema. E eu percebo, o Alexandre, a gente tem que ir para o intervalo, e é engraçado, dizem que certos movimentos, por exemplo, o movimento de esquerda no Brasil teria sido criado por conta do período militar. O movimento de direita que existe hoje no Brasil teria sido criado pela forma como a esquerda, tudo que envolveu os governos de esquerda no Brasil. é... Claro, me parece isso que você fala do ódio e tal, aquela sensação, aquela frustração do brasileiro de repetidas vezes acreditar em líderes que os decepcionaram, e aí você partir para uma coisa no sentido de que eu faço, eu aconteço, eu vou quebrar tudo o negócio aqui, entendeu? É comigo mesmo, chama aqui que eu resolvo. E o brasileiro tem muito essa mania de acreditar em super-herói, que uma pessoa sozinha vai resolver tudo, ela não entende que é uma questão, o brasileiro não entende que é uma questão coletiva, que parte inclusive do comportamento dele no dia a dia, a gente volta para a história que você falou da máscara, e do festival de coisas que a gente tem visto aqui em Santos, do desembargador, de gente que liga para o Delbel para resolver os seus problemas diários, olha, fulano de tal, estou ligando para o Delbel, não sei o que, virou até um meme isso, vou ligar para o Delbel, como se o Delbel fosse resolver todas as questões. Então, eu pergunto, você cobra dos políticos determinadas posições, mas no dia a dia você, né, você tira a máscara dentro do mercado, quando você está escolhendo fruta, por que que tira a máscara dentro do mercado quando está escolhendo fruta? Você tem TV a gato, você e aqui em Santos acontece toda hora, não existe, aliás, ontem foi sancionado aí, né, 40 pontos na carteira de motorista, aqui em Santos, eu acho desnecessário ter semáforo, eu acho desnecessário porque está gastando luz, eu vi esses dias uma moto queimando o sinal vermelho e todo dia, em todo horário, eu vejo uma moto passando o sinal vermelho, toda hora. Os dois carros que estavam parados junto com a moto, instintivamente, os dois motoristas, eles arrancaram e o sinal estava fechado e os dois ao mesmo tempo deram um tranco, deram um tranco e pararam em cima da faixa de pedestre, eles foram induzidos pela partida da moto, está errado, está, mas acontece, quer dizer, o cara na moto, olha a consciência dele, eu tenho pressa, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que entregar meu produto, ele induziu ao erro os outros dois motoristas, poderia ter acontecido um acidente, alguém poderia ter morrido, e isso está acontecendo o tempo todo, o tempo todo e não é agora, faz meses que é assim, e aí se você fala assim, qual é a única solução, dá para pôr um agente da CT em cada esquina, não dá, então vou me encher de radar, a indústria da multa, pronto, a indústria da multa, tem problema se o cara passa um pouquinho de lado, tem, porque existe uma lei, eu acho engraçado isso, as pessoas defendem tanto, legalidade, seguir a lei, coisa e tal, mas desde que seja para os outros, enquanto sou eu dando uma passadinha de lado assim, com a minha moto, no semáforo vermelho, não tem problema nenhum, mesmo que eu contorne alguém, porque eu já passei por isso, eu estou passando uma faixa de pedra, o sujeito tem que me contornar de moto, para ele fazer o caminho dele, então são as pequenas atitudes do dia a dia, e aí você vai criando todo esse cenário, esse sentimento, desemboca nesta situação que a gente vê hoje, inclusive, desculpa falar, mas eu conheço alguns colegas, jornalistas, de carreiras que não decolaram, infelizmente, colegas que têm uma carreira inexpressiva, que eu fiquei surpreso quando eu vi que eles tinham se transformado em influencers, mas daqueles que disseminam o ódio puro, né, o cara se fantasiou todo, né, e é engraçado que até outro dia ele era esquerda, depois ele virou direita agora para pegar uma onda, para surfar nessa onda, e você olha assim, falando, meu Deus do céu, não é possível que esse cara com esse discurso, né, extremista, mas de onde, onde que esse cara estava há cinco anos atrás? Ou seja, o cara quer ser notado, ele precisa ser notado, porque ele não teve, desculpa, competência ao longo da vida para fazer um bom trabalho, e aí ele foi buscar na fonte do ódio uma forma de ser reconhecido, de ganhar clique, né, é o que são as redes sociais hoje, promover as pessoas, mexer com o ego destas pessoas com o tal do clique, com a curtida, com o coraçãozinho e coisa e tal, então assim, é uma discussão que entra no campo que o Alexandre está trazendo e sempre vem para o nosso aqui da comunicação, das fake news, das redes sociais, não adianta os caras ficarem me mandando no WhatsApp todo dia um monte de coisa que mandam, falando sobre determinados assuntos, eu já argumentei com algumas pessoas, não adianta ficar mandando, eu não vou mudar a minha opinião porque você me manda um meme, mas muda a opinião de alguns outros, né, então essa sociedade doente, não é só a brasileira, geral, a gente precisa começar a procurar alternativas e remédios para esta situação, não é algo simples, né, não tem uma fórmula pronta, né, Alexandre? Não, de forma um. Mas se a gente não chegar ao ponto de concluir que, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, nós vamos nos tornar aqueles fascistas sem saber que somos, né, mais ou menos isso, né, inconsciente, inconsciente, eu tenho que falar pouco com essa máscara aqui porque ela é mais apertadinha, ela fica aprendendo, eu fico sem ar, que vocês me perdoem se eu der uma paradinha, porque é puxando o ar aqui, agradecer a Maria Perassoli de Oliveira, bom dia, ótimo dia, beijão para todos aí, o Flávio Viegas Amoreira, ótimo programa com grandes temas, que boa entrevista, e oportuno, Alex, quem diria, cem anos depois, surgimento do fascismo, ele ainda, tão presente, lastimável, resistam, e o César dos Santos Fernandes também, bom dia, amigos do programa Entre Linhas, obrigado a todos pela participação, vamos para o intervalo, e voltamos daqui a pouco, até já. Santos FM, apoio cultural. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados, além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas, para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana, há mais de 26 anos, cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Sou Antônio Moura, distribuindo o sopão no mercado municipal, vejo o abandono de nossos carentes. Quero promover inclusão social na Baixada. Antônio Moura, 40222, com Rogério Santos, Prefeito. Preciso do seu voto para continuar sendo a voz dos animais e dos segmentos menos favorecidos na Câmara Municipal de Santos. Vote Benedito Furtado, 40660, com Rogério Santos, Prefeito. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Governo Paulo Alexandre priorizou a saúde. Isto pode ser visto em números. Com o Hospital dos Estivadores, a cidade ganhou 223 leitos e todo o investimento no setor fez aumentarmos de 734 para 1.141. Toda a rede de saúde é informatizada. Agora, temos nove bases do SAMU. Além disso, passamos de 21 para 32 policlínicas. Os prontos-socorros se transformaram em três modernas UPAs. O Instituto da Mulher atende 1.700 pacientes por mês e o novo AMBESP tem capacidade para 1.000 atendimentos mensais. E o mais importante, a taxa de mortalidade infantil pela primeira vez na história ficou abaixo de 10, sendo melhor que as médias estadual e nacional. Muito foi feito e o compromisso do Rogério Santos é investir no melhor atendimento para a população. Ligação Juntos para Santos seguir em frente. PSDB Democratas PL Podemos PP PSB PSL Republicano CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM Emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM FM 9h14 de volta com Entre Linhas Confirmando 9h14 essa nossa trilha que eu até tinha antecipado no final do bloco anterior mas foi problema entre a peça aqui que está entre a cadeira e o microfone mas está tudo certo. Ontem a gente teve jogo teve eliminatória da Copa do Mundo eliminatória sul-americana Argentina ganhando a Bolívia lá na altitude não é fácil 2x1 o Equador fez 4x2 no Uruguai a Venezuela que levou o Soteudo tirou ele do Santos para não jogar quase nenhum alguns minutinhos perdeu em casa para o Paraguai 1x0 Chile e Colômbia empate por 2x2 e o Brasil venceu o Peru por 4x2 com 3 gols do Neymar aliás eu acho engraçado as críticas ao Neymar que passou o Ronaldo no número de gols marcados pela seleção brasileira e as pessoas falam assim mas o que importa é a Copa do Mundo aí eles lembram que o Messi não ganhou a Copa do Mundo aí muda de figura o Messi não ganhou a Copa do Mundo a Olimpíada não interessa mas o Messi ganhou a Olimpíada com a Argentina aí o cara pensa bem então assim cada um existe uma certa má vontade em relação ao Neymar é quando o assunto é seleção brasileira inclusive é não perder o Copa do Mundo sozinho né vamos combinar né enfim o Brasil lidera as eliminatórias com 6 Argentina 6 Colômbia Paraguai 4 Equador Uruguai 3 Chile Peru 1 ponto Venezuela e Bolívia não pontuaram portanto aí e olha eu falo isso como um cara que assiste jogo da seleção brasileira hoje em dia meramente no aspecto profissional eu não tenho mais o sentimento que eu tinha pela seleção brasileira quando como eu era criança em 82 86 né até comemorei 94 2002 enfim mas hoje sinceramente pelo que se transformou no balcão de negócio que se transformou a seleção brasileira vejo mas não move em nada o meu sentimento em relação ao esporte campeonato brasileiro ontem teve jogo atrasado o Flamengo ganhou do Goiás do Maracanã por 2 a 1 com gol 51 minutos Goiás está com cara de que vai cair mesmo estava se segurando está certo que o juiz deu uma força o Bruno Henrique pisou na cara do jogador do Goiás era para ter sido expulso não foi enfim e o Flamengo chegou a 30 pontos com 15 jogos disputados o Atlético Mineiro também tem 30 pontos mas só 14 jogos a rodada deste meio de semana tem hoje 6 da tarde Palmeiras e Curitiba Grêmio e Botafogo é a 7 e 15 na Arena do Grêmio na Vila Belmir 8 e meia Santos e Atlético Goianiense o Robinho não deve jogar ele não está está no BID mas ontem fez os testes físicos os testes da Covid não sei que ele fique no banco entre um pouquinho mas acho muito difícil sem treinamento ele estrear o Marinho e o Lucas Veríssimo não treinaram ontem mas devem ficar à disposição acredito que eles vão para o jogo hoje também 9 e meia no Mineirão tem o Galo o líder Galo contra o Fluminense o Sport recebe o Internacional o Corinthians pega o Atlético Paranaense fora de casa imagino já com a estreia do Wagner Mancini o Corinthians que está na zona do rebaixamento na quinta-feira o Flamengo joga de novo na jogo ontem vai pegar o Bragantino no Maracanã 8 da noite aliás que sequência boa Goiás e Bragantino na mesma semana dois times que estão na zona de rebaixamento na sexta-feira tem Goiás e Bahia os jogos Vasco e Fortaleza Ceará e São Paulo não tem data porque houve aí já uma antecipação da tabela da Copa do Brasil eu não entendi muito bem o porquê desses jogos desmembrados da Copa do Brasil claro, entendo são chamados interesses de televisão mas não faz muito sentido o Santos por exemplo vai jogar só no dia 28 e à tarde na Vila Belmiro 4 horas da tarde como é que o cara que quer ver o jogo vai fazer no meio do expediente 4 horas da tarde para ver a partida é um negócio que não faz muito sentido o jogo Fortaleza e São Paulo é hoje 7h15 da noite Copa do Brasil tá certo? o primeiro jogo é no Castelão e o jogo de volta vai ser num domingo 8h30 da noite no Morumbi no domingo dia 25 ou seja a tabela dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil é uma lambança um negócio esquisito com horários dias todos aí desmembrados enfim torcedor de São Paulo portanto revendo reencontrando o Rogério Ceni na noite desta quarta-feira muito bem agradecer aqui ao Cláudio Luiz também que mandou uma mensagem para a gente bom dia Alex o mal do brasileiro é criticar o que é nosso e exaltar o que é de fora para muitos o Neymar é ruim por ser brasileiro é aquele negócio o jardim do vizinho é sempre mais verde do que o nosso mensagem aqui do Cláudio Luiz Alexandre voltando aqui para o nosso bate-papo ficou alguma coisa pendente do bloco anterior que você refletiu no intervalo sobre as plataformas que hoje ajudam a disseminar estas ideias radicais extremistas enfim que vão ao encontro do que você está trazendo no livro sim com certeza Alex nós temos que lembrar que as próprias plataformas das redes sociais elas ainda mais utilizando agora os recursos de inteligência artificial elas sabem nos fisgar pelo fígado então no momento em que nós usamos as redes sociais de uma forma inconsciente desprezando justamente essa dinâmica de que elas vão nos fisgar pelo fígado e lembrando que de acordo com vários estudos feitos aí ao redor do mundo especialmente nos países nórdicos que são ponta de lança desse tipo de estudo a maioria esmagadora das fake news isso chega aí a 95% elas sempre são emocionais em geral a verdade é uma coisa sóbria a verdade é algo geralmente mais sem graça então a fake news ela está muito associada a linguagem do ódio e é um veículo de ódio justamente porque ela trabalha com essa carga emocional ela é construída como se ela fosse uma verdade como se ela fosse uma notícia mas na verdade ela tem ali todos os elementos para fisgar aqueles elementos viscerais que todos nós temos então essa armadilha ela só vai ser desencadeada a partir do momento que nós passarmos a receber desde crianças uma educação midiática para lidar justamente com essas ratoeiras que nós estamos armando e nesse sentido a Finlândia me parece ser o país mais avançado do mundo eles já criaram um programa de educação midiática e as crianças com 4 ou 5 anos já estão recebendo essa educação então nós precisamos pensar em algo parecido no país para abricar esse radicalismo como você bem colocou é um fenômeno mundial não é um fenômeno adstrito ao nosso país nós estamos acompanhando as eleições nos Estados Unidos estamos vendo isso acontecer lá também o Alexandre Ana da Pompeia mandou mensagem aqui bom dia Alex excelente oportuna entrevista parabéns ao Alexandre pela coragem em abordar o tema e por fazê-lo de forma tão lúcida como comprar o livro onde que tem venda virtual vamos lá o livro ele pode ser encontrado em qualquer plataforma na internet tanto no site da editora como Saraiva Extra Americanas na própria Amazon é bem fácil de adquiri-lo tanto no e-book como no formato físico Alexandre uma questão que me veio agora a gente teve alguns meses atrás um fervor nas ruas de movimentos ditos de direita e não necessariamente fascistas foi isso que a gente falou no bloco anterior e aí nasceu um movimento que classificou aqueles movimentos de direita como fascistas e aí nós tivemos os antifascistas os antifascistas alguns ligados a torcidas de futebol que nem sempre são grandes exemplos de convivência pacífica na sociedade enfim outros movimentos organizados e aí houve o início do que pareceu ser nas ruas um confronto enquanto alguns movimentos se achavam donos das ruas eles faziam os protestos dele inclusive aqui em Santos um aborrecimento só carreatas que eu chamo de burreatas aquela coisa chata domingo aquele negócio todo pedindo para reabrir o comércio de tudo quanto era jeito e a pandemia bombando gente morrendo e aquelas pessoas nos carrões o outro lá falando o pobre lá o miserável do canal 2 porque ele morava na ponta da praia enfim aquelas histórias todas que a gente já contou aqui aí veio que surgiu esses os movimentos contrários os antifas e aí parece que eles perceberam que opa peraí deixa eu tirar um pouco meu time de campo que vai ter alguém me confrontando lá do outro lado como aconteceu na Avenida Paulista você acha que só essa pequena resposta devolveu a discussão única e exclusivamente para o ambiente virtual ou você teme que mais à frente não sei aparentemente agora a gente tem uma situação um pouco mais tranquila em relação aos ânimos das pessoas mas você teme que esses movimentos voltem a acontecer de forma um pouco mais extrema e haja uma resposta do mesmo nível e a gente possa ter violência nas ruas ou você acha que o pior ficou para trás? Eu acho que em função do recuo da pandemia e não estou aqui dizendo que a pandemia foi vencida pelo amor de Deus não é isso mas parece que estamos chegando ou chegamos no platô e começamos a recuar também não podemos esquecer das motivações políticas dos governos municipais e estaduais também para reabrir os estabelecimentos etc. por causa das eleições eu acho que isso esvaziou um pouco esse movimento eu acho interessante também Alex nós pontuarmos aqui deixar bem claro tanto em relação ao meu livro como a minha própria opinião ser de direita não é ser fascista eu gostaria de frisar isso quando nós estabelecemos esses conceitos de esquerda e direita que já são bastante ultrapassados eu estou dizendo por exemplo de direita eu estou dizendo sobre os conservadores o movimento conservador ele não é incompatível com a democracia pelo contrário nós temos aí por exemplo Winston Churchill foi um dos líderes políticos da dita direita no século XX mais importantes do mundo e que lutou pela democracia do mesmo modo que ser de esquerda não garante que a pessoa é democrática Stalin, Lenin eram ditadores fascínoras mesmo e líderes totalitários então qualquer movimento seja de direita seja de esquerda é legítimo agora essa característica esse traço de pedir a abertura ou a reabertura da economia a qualquer custo inclusive custo de vidas parece realmente com um traço fascistoide qual seria esse traço fascistoide? a eugenia ou seja você dentro de uma escala de valores distorcida você estabelece que algumas vidas valem mais do que as outras portanto se eu sou forte tenho boas condições econômicas e de saúde eu posso escolher sacrificar a vida dos mais frágeis sejam pessoas já com comorbidade pessoas com alguma idade até pessoas com menos condições socioeconômicas porque a gente observou que a taxa de mortalidade mesmo aqui na cidade de Santos são duas santos a taxa de mortalidade nos bairros periféricos é bem mais elevada então me parece um traço o livro trabalha com essa ideia mesmo de que por exemplo se para alguns historiadores o fascismo teria sido erradicado com a derrota do eixo no final da segunda guerra em 1945 o livro trabalha com a ideia de que será que pelo simples fato de você derrotar os líderes fascistas você realmente derrotou o fascismo eu penso que o fascismo ele não nasce com os líderes políticos ele nasce nos subterrâneos da sociedade o líder fascista seja o Mussolini seja o Hitler ou seja até o movimento do apartheid na África do Sul com aquele estabelecimento daquela sociedade de segregação racial ele é Alex na verdade uma consequência ele não é a causa aqueles líderes eles foram escolhidos de certa forma foram colocados lá por espelharem uma grande parte da população não talvez a maioria mas uma parte representativa e muito barulhenta que trabalha com essa ideia de que uma sociedade é uma sociedade comandada pelos mais fortes onde a dita maioria manda e a minoria obedece e a democracia não é isso nós temos momentos em que o sufragio importa as eleições são esses momentos mas a constituição em nenhum momento fala na nossa constituição que é um regime onde a maioria impõe a vontade perante as minorias não é assim que funciona a respeito disso que o Alexandre falou a gente está caminhando para o final do programa isso ficou muito claro quando as pessoas defendiam uma reabertura a todo custo ou até os mais radicais que defendiam que não tinha que ter fechado coisa nenhuma porque assim eu vi quando a pandemia começou quem tinha condição se isolar mas se isolar mesmo sabe aonde em fazendas no interior em chácaras no interior em casas no litoral norte não ficava numa área urbana como a nossa ilha aqui com Santos e São Vicente coladas Guarujá ali pré-grande pra lá os caras que tinham condição eles se isolaram mesmo e aí eles comandaram tudo via home office à distância aí é fácil quem que tinha que ir pra linha de frente quem trabalha em serviço essencial profissional da saúde que tinha que estar lá não tem jeito não dá pro cara fazer home office de enfermagem o pessoal e o André Azenha sempre fala isso aqui pra gente respeitar motoristas os caras que estavam entregando comida os caras que estavam trabalhando levando as pessoas pros lugares então assim a visão de que temos que abrir porque eu tô mandando aqui da minha sala com ar-condicionado à distância no home office enquanto que os meus colaboradores alguns determinadas empresas podem também estão em home office mas outros tão pegando ônibus vindo de São Vicente pra cá vindo de Praia Grande pra cá pra Santos ou saindo de Santos e fazendo o caminho inverso indo pro Guarujá eu sempre cito aqui a história das barcas quando tem três ok quando tem duas as pessoas reclamam porque aglomera e como é que você faz? porque a máscara ela impede mas ela 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 minimiza a questão da contaminação mas ela não impede cem por cento pode acontecer imagina se você tá num ambiente fechado com pouca circulação de ar né o que acontece ah mas os ônibus agora circulam de janela aberta estão sem ar condicionado tudo bem mas coloca todo mundo espremido como sempre acontece como é que você abre a janela e aí quando chove o cara fecha né não é a mesma coisa então assim esta falta de empatia de sentir a necessidade do outro tipo o cara morreu lá longe eu não conheço não sei quem é não me importa então as pessoas precisavam refletir a respeito disso qual é o cara se acha boa pessoa eu sou de bem eu pago meus impostos eu gero emprego eu sou uma pessoa que não fiz nunca nada de errado mas se alguém morrer lá longe que eu não sei não tem problema essa é que é a questão que a gente discutiu não dá pra você se preocupar só ah faço tudo pela minha família mas e as outras pessoas né como é que faz enfim eu acho que essa é a grande reflexão eu até no começo Alexandre achava assim sairemos melhores da pandemia a humanidade vai sair melhor eu acho que a parte da humanidade que já era mais consciente ela só reforçou as suas crenças aqueles que não tem esse tipo de consciência eu acho que a pandemia não resolveu nada a gente vai continuar do mesmo jeito viu Alexandre eu concordo com você eu também tinha o mesmo pensamento e atualmente estou pensando igualzinho a você muito bem deixa eu registrar aqui também rapidinho o Renato Oliveira bom dia Alex a todos os ouvintes do programa Entre Linhas obrigado Renato pela mensagem também aqui para o nosso nossa transmissão no Facebook o Alexandre 931 a gente está caminhando para o final do programa então só reforça aí o livro Fascismo Pandêmico um breve ensaio sobre alma fascistoide está saindo por qual editora você editora autografia Alex está saindo mais fácil está mais tranquilo de comprar pela internet ou nas livrarias eu acredito que pela Amazon ainda mais com a pandemia muitas livrarias não estão funcionando no horário normal pela Amazon acredito que a pessoa vai encontrar facilmente e como é que você tem sentido o livro saiu exatamente o que eu faço com o tempo ele saiu há 10 dias ele está muito bem ranqueado então no ranking da Amazon na categoria de livros de história que é uma categoria peso pesado com vários autores consagrados ele está na posição de número 33 então por ele ter sido lançado agora ele realmente está desempenhando muito bem e a resposta que as pessoas têm te dado o que você tem muito bacana eu quando lancei eu sou uma pessoa introspectiva tímida eu fiquei com um pouco de receio de ser confundido achado que é uma batalha política e na verdade é um livro que nós estamos tentando traçar uma característica da nossa alma como eu deixo claro um livro nenhum de nós está livre de aderir a essas ideias totalitárias então eu tenho sido bem recebido e basicamente as pessoas falam poxa você conseguiu ser uma caixa de ressonância do nosso momento legal Alexandre queria agradecer a tua participação aqui no Entre Linhas desta quarta-feira parabéns pelo trabalho que outras obras venham e que você possa voltar aqui ao programa também em outras oportunidades para a gente debater estes assuntos aliás é sempre importante que se diga a educação no Brasil era algo que precisava ser estimulado e não esta frase infeliz que a gente ouve vira e mexe fulano não estudou nada é milionário o nome disso é exceção à regra é exceção à regra estudos dos mais variados apontam que quanto mais o sujeito tiver escolaridade quanto maior for o grau de escolaridade do cidadão mais chances ele tem de sobreviver em condições melhores de desenvolver uma boa carreira e para isso importa que o cara entenda de matemática de português mas é importante que ele entenda de história a história está aí para provar tantas e tantas coisas para você não repetir erros do passado entenda a geografia entenda tudo que é possível às vezes a gente escuta quando você tem filho pequeno mas isso aqui o cara não vai usar vai sim um dia ele vai usar um dia ele vai usar em algum momento ele vai usar a gente não pode viver só achando que o futuro é apenas tecnológico com certeza com certeza a nossa vida ainda é presencial o nosso corpo é presencial e nós temos que a humanidade na verdade ela evoluiu muito tecnologicamente mas ela continua sendo muito tribal né Alex a gente precisa superar essa tribo para vivermos num mundo cosmopolita com menos nacionalismo e o próprio nacionalismo é reflexo disso que você falou o meu a minha família os meus o mundo ele precisa até aquecimento global todos esses problemas que nós estamos vivendo problemas ambientais ele demanda soluções globais soluções de consenso é e o que eu mais queria agora era que tivesse a tal da vacina sim porque a voz está indo viu está realmente difícil esses dias é a voz está indo é máscara o tempo todo né fica complicado Alexandre obrigado pela presença um abraço para você um prazer uma boa semana para todos muito bem vou tentar fechar o programa aqui né olha só é máscara assim o tempo todo falando né e o tempo que muda e vocês viram deixa eu até mostrar aqui na câmera copinho de água foi tudo tá certo bebemos água o programa inteiro mas de vez em quando falha aqui né vamos nessa muito bem agradecendo a todos pela audiência às 9h35 fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h da tarde em bocnews.com no canal de áudio do Boqueirão News que é um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entre linhas no rádio lembrando que você pode assistir ao programa novamente se quiser porque quando a live termina o programa fica salvo você pode assistir mais tarde tanto pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM e com o link compartilhado também mais tarde pelo Boque News que é parceiro do Entre Linhas aliás o Boque News transmite retransmite pelo facebook sobe o programa também no youtube tá certo fique por atento fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11h e ao meio dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé R News até a 1h da tarde o Entre Linhas volta nesta quinta-feira acho que eu vou deixar dois copos de água aqui nesta quinta-feira vou tomar água até dizer chega para não engasgar no final do programa tá certo Zé Rios volta nesta quinta a partir das 8h30 da manhã um grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu Entre Linhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM da FM da FM a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais cicobiunimais metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores Santos FM